Maior ano da minha carreira até 2019. Até 2019. Depois disso eu já não considero mais tanto, assim. Até porque a gente teve... Pô, teve muita coisa. De um ano pra cá é o que você falou. Eu apresentei tanto o Mundial quanto o IEN. Sim. Em questão de poucos meses, né? E agora a gente tá com promessa do Pan-Americano no ano que vem. Tem muito que eu vou apresentar. Mas, tipo, você saiu de um 2019 que foi Rock in Rio. Apresentei o Rock in Rio. Rock in Rio. Terceira vez do PEB. Você assumiu o programa de games do esporte espetacular. Em 2020 você inclusive entrou no casting do BBB. Do BBB. Né? Só que aí, tipo, então você veio de um ano que até então tinha sido maior na sua carreira. E a gente entra numa pandemia. Sim. Como que a pandemia te impactou antes da gente falar disso? Porque você falou que essa quebra é importante, né? Tipo... Então como é que foi a pandemia pra você, assim? Tipo, de sair de um ano desses... Cara, eu vou te falar uma coisa bizarra. Que eu vou parecer até leviana falando isso. A minha saúde, ela tava pedindo... Esse... Esse break. Se não tivesse tido a pandemia, eu teria parado de alguma forma. Porque tava foda. Você não para, o seu corpo para por você. Exato. É uma parada. Quando você parou, eu paro. Que nem o planeta fez. Ninguém quer parar, eu paro. Eu paro, exatamente. Porque foi assim, 2019, foi um ano, que eu... Eu tinha que todos os dias quando eu acordava, eu olhava... Eu parava assim, eu... Tá, em que país eu tô? Beleza. Em que cidade eu tô? Não estou exagerando nessa minha frase. Era, tipo... Era realmente absurdo. Porque 2019 eu fiz muita coisa. Eu fui pra muito evento. Eu fui pra muito campeonato. Eu já nem me lembro mais todos. Mas eu acho que, se eu não me engano, em 2019 eu fui... 2018 eu fui pra Paris. Então, em 2019 eu fui pra Milão. Fui pra... Acho que pro Canadá no início do ano. Isso. Fui pro Canadá no início do ano. Fui pros Estados Unidos, pro Canadá no início do ano. Na metade do ano, se eu bem me lembro, foi quando eu fui pra Milão. E aí eu fui... Acho que eu fui pros Estados Unidos umas três vezes. E eu tava... O passaporte tá... Tá bem carinhada. E aí eu tava trabalhando também no Rio de Janeiro. Então, eu tava no Rio toda hora, porque eu tava trabalhando com a Globo. Então, eu tinha que... Sem exagero. Uma semana tem sete dias. Durante sete dias, eu geralmente, eu tinha uns três voos. Um voo de ida, um voo de volta, outro voo de ida. E depois outro voo de volta, na outra semana, um voo de ida, voo de volta. E aí era... O pessoal, no hotel que eu geralmente ficava, eles já deixavam uma malinha guardada pra mim. Eles já deixavam o quarto que eu gostava reservado. Nossa Senhora, cara. Porque... É tipo... Quando você vai num bar e o barman já te chama pelo nome, era a galera do hotel com você, né? Tipo, Anive. Eu já chegava, eles já tinham... Eles sabiam que eu gostava, assim, numa altura média, assim. Eu gostava... Porque tinha uma árvore bem em frente, né? E aí eu gostava... Não gostava de ficar acima da árvore. E nem abaixo. Eu gostava de ficar mais ou menos no quarto andar ali, que era bem em frente à árvore. E eu gostava de ficar bem em frente ao elevador. Porque eu tô sempre atrasada. Então, pra às vezes não ter que ficar... Andar muito no corredor, eles me deixavam bem em frente ao elevador. Porque desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Vai comendo, segue a bola lá. Ficava bem em frente ao elevador. Então, era o meu quarto já. Camarim. Era o meu quarto. E aí, fato é que em 2020, aí eu peguei um apartamento lá, né? E aí, eu já tava morando de fato. Eu já tava com um apartamento lá no Rio de Janeiro. Isso aqui. E aí, eu tava morando lá e morando cá. Tava com um apartamento lá e um apartamento aqui. Na época, eu tava morando lá na Leopoldina. Que foi onde eu falei pra você que eu cresci, né? Sim. E aí, eu tava nessas. E aí, parou tudo. E aí, foi um... Na época, foi muito caos pra mim. Porque o meu pai, ele sofreu um AVC. Aliás, pegar a timeline. Quando estourou, eu tava gravando um programa de auditório. Bem grande. Março de 2020. Eu tava gravando o programa da Multishow. Era o programa da Multishow, com a Coca-Cola, de Just Dance. Que tinha acabado de sair do BBB, né? Tava tipo... Ainda não tinha terminado o BBB. Eu tava fazendo... Ah, é verdade. BBB tava no meio. Tava no meio. E foi um BBB estouradaço. Estouradaço. Foi o mais aipado. Foi o do Pyong Lee, da Thelminha, da Boca Rosa, Manu. Aí, eu tava no Big Brother. E aí, eu vim pra São Paulo porque eu tava gravando esse programa do Multishow. Aí, era com a Lecha, inclusive. Aí, a gente tava gravando. E aí, depois da metade do programa, eles falaram. Olha, a partir de amanhã, não pode ter plateia no programa. Que foi quando teve a lei já de que não pode ter plateia, não pode ter plateia, não pode ter plateia nos programas. Porque foi como eles começaram a cercear pra tentar controlar a pandemia. E aí, a gente já teve a gravação. Aí, o que a gente fez? Aliás, se eu não me engano, a partir de dois dias depois, não ia poder ter plateia. Então, a gente antecipou a gravação. Foi um negócio assim. Ou o último dia não teve plateia. Não lembro mais. Mas foi uma parada meio assim, que a gente ficou meio assustado, mas não sabia direito como que era. Mas aí, o que eu fiz? Eu voltei pro Rio, voltei de carro. Porque eu tava com medo de pegar avião. Porque a gente já tava no pânico, né? Sim, sim. E aí, fui pra lá de carro. E aí, quando eu fui pra lá, começou o terrorismo da galera falar que ia fechar a estrada. Não só que ia fechar aeroporto, mas que ia fechar a estrada. E eu tava vivendo toda... E eu tava assim, toda semana, eu ia e voltava. E voltava, porque eu tava trabalhando cinco dias por semana lá no Big Brother, era bem puxado. Mas os dois dias que sobravam, eu vinha pra São Paulo, gravava em São Paulo, porque eu tinha as minhas outras entregas. E tudo, enfim. E aí, nessa, o meu pai sofreu um AVC. E aí, o povo falando, ah, vai fechar a estrada, vai fechar a estrada. Eu abandonei o Big Brother. Eu saí do programa. Porque eu tive que voltar pra São Paulo, pra encontrar com meu pai, né? Pra ver meu pai. Só que aí, eu voltei e meu pai já tava internado. E aí, fui pro hospital. Imagina que eu podia voltar depois de ir pro hospital. A gente não tinha teste de Covid. Não tinha nada, não tinha informação nenhuma. É, não tinha informação. Imagina que eu podia pegar e voltar pro Big Brother. A equipe estava desesperada pra que ninguém pegasse Covid dentro do programa, né? Sim. Olha os riscos, olha o problema. Era muito punk. Eles estavam tentando não ter que cancelar o programa, tudo. A galera sempre falava, né? Tipo, pô, eu só queria ser alguém do BBB, porque eles não sabem o que tá acontecendo. Eles são as únicas pessoas que não vão pegar. Só que, cara, até isso, tipo... Até isso, você não sabia. Pra receber a comida, pra receber não sei o quê. Tudo tem que ser cuidado, porque senão eles vão pegar. Você não faz ideia como era a higienização de tudo que entrava lá. Tudo passava por uma higienização, assim, absurda. Os caras vestidos de astronauta, gente. É, imagina aqueles caras do Monstros S.A., sabe? Coisa toda amarela, assim, radioativo, né? E aí, ah, vai meter a banda lá dentro. Puts, aí tem que colocar vidro pra colocar a banda lá dentro. E aí ninguém mais podia entrar. E aí o programa costumava ter plateia também nas laterais ali do programa. Sim, sim, nas eliminações. Não podia ter mais. Nada disso podia acontecer. Tanto que eles quebraram aquela regra e falaram pra eles coisa de fora, né? Quando foi a pandemia de, tipo, uma... É o tipo de informação que não dá pra se esconder, né? É. Então, assim, foi tudo muito delicado, né? Então aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a gravar coisa pro Big Brother da minha casa. Então eu fiquei em São Paulo. A minha sorte é que eu tinha estrutura, né? Em casa, porque eu sempre tive, né? De câmera profissional e não sei o quê lá. E microfone. E aí as vinhetas que eu gravava na sala da minha casa, tudo passava no comercial da Globo. Caramba, assim, você tá passando a barra de qualidade é alta, tá ligado? Olha, eu não queria falar não, porque mudamos paradigmas naquela emissora. Pô, é incrível, cara. Foi muito foda. E aí eu tive que, infelizmente, não pôde voltar. Não pude estar na final do Big Brother, não pude estar na festa do final. Porque, claro, prioridades, né? Sim. E na realidade foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque o meu pai veio a falecer quatro meses depois. Então, se eu não tivesse voltado, eu teria perdido os últimos meses da vida do meu pai. Então, assim, a gente fica triste por abandonar um trabalho tão importante na nossa vida, mas tem coisas que são mais importantes que trabalho, né? Sim, tem coisas que estão mais acima. Não tem como, tipo, não escolher, né? Exato.